A audiência pública é um instrumento de incentivo à participação popular, tanto na elaboração quanto na discussão de assuntos que sejam de interesse da sociedade. Nela, os poderes executivo, legislativo e judiciário expõem e debatem sobre a formulação de políticas públicas que impactam diretamente a sociedade. A audiência pública também é uma etapa obrigatória quando o assunto a ser discutido envolve os projetos que compõem o tripé orçamentário, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse tripé orçamentário é composto pelo Plano Plurianual, que é o programa com metas e indicadores para cada quatro anos, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades da administração para cada ano, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que gerencia as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro. Ela também deve ser previamente divulgada nos canais oficiais do município, o Jornal Oficial, o Site Oficial e nas mídias sociais. A audiência pública que você acompanhará agora é promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Barueri. E você acompanha tudo aqui na TV Câmara Barueri, o canal do Legislativo. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara de Barueri, que a debaterá os projetos de lei 36 e 37 de 2022, ambos de autoria do Poder Executivo, que tratam do Plano Plurianual 2022-2025 e das diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. Faço a palavra ao Procurador-Geral da Câmara, Dr. Lucas Rafael Nascimento, que vai explicar os dois projetos que são objeto da convocação desta audiência pública. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Cláudia, nobre vereadora, que está representando a Comissão de Finanças desta Casa. Publicou um grande abraço, agradecimento ao público que nos assiste pela internet. aqui em nome da Presidência da Casa e da Mesa Diretora, agradecemos. Bom, aqui estaremos então falando brevemente dessa explanação sobre dois projetos, o projeto número 36 e o 37, ambos de 2022. Falando agora do projeto 36 de 2022, ele trata da alteração dos anexos de um projeto de plano plurianual. O citado projeto 36, ele tem então por objetivo alterar os anexos 2 e 3 da lei que já foi aprovada nesta Casa, número 2.889, de 2 de dezembro de 2021. A lei trata do plano plurianual para os exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025. Tanto na fase de elaboração quanto de discussão desses projetos, é importante a participação popular. Estamos nesse momento na fase de discussão, a etapa que ocorre nesta Câmara, neste Legislativo. mas o Poder Executivo já fez a parte dele e quando o projeto percorreu o trâmite de elaboração, o Poder Executivo fez, realizou essas audiências públicas e sempre tal mandamento observa o preconizado na lei de responsabilidade fiscal. O plano plurianual, é importante mencionar que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro, exercício financeiro é um ano, nenhum investimento constante no chamado plano plurianual, ele pode ser iniciado, aliás, nenhum investimento que ultrapasse esse exercício pode ser iniciado sem que ele esteja previsto, incluído no plano plurianual. Caso isso ocorra, o gestor pode incorrer na prática de crime de responsabilidade. Aqui nós temos um trecho colado da mensagem do aludido projeto, que menciona o seguinte, que algumas ações governamentais, porque o plano está sendo alterado, os anexos, então algumas ações governamentais sofreram alterações e conforme o comportamento da receita, se fez necessária que se trouxesse esse projeto para fazer as modificações, conforme as alterações, o comportamento dessas receitas. O anexo 2, então, mas o que tratam os anexos? O anexo 2 trata dos programas governamentais com suas metas e custos, e o anexo 3 trata das unidades executoras desses programas, e as ações voltadas ao desenvolvimento dos mesmos programas. O teor desses anexos, ele tem que ser executado, o contínuo nesses anexos tem que ser executado conforme o que está disposto na LDO, e também no orçamento anual. Então, as três leis orçamentárias, o famoso tripé orçamentário, tem que estar, eles trabalham juntos, eles andam juntos, muitas vezes regras contidas em um, estão contidas no outro, três andam juntos, não podem andar separados. Mas o que são? O que são os tais programas governamentais? Tais programas consistem nas ações executadas pela administração. Aqui nós trouxemos dois exemplos, a execução de políticas públicas, quaisquer que sejam, e também os gastos necessários para o funcionamento da máquina. Esses programas são aqueles constantes no anexo 2, como eu mencionei, dos programas governamentais com suas metas e custos. Aqui eu trouxe um exemplo, retirado do projeto, desse programa governamental. O programa é a ação legislativa, aí tem um código do programa, qual é a unidade responsável por essa ação legislativa? Por óbvio, é a Câmara Municipal. E qual o objetivo desse programa? É garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal. Embaixo, uma justificativa para a existência desse programa governamental. Manter o regular funcionamento da Câmara, com suas unidades administrativas, permitir que haja participação efetiva da sociedade por meio do acesso aos trabalhos ao que a Câmara faz. Por sua vez, no anexo 3, nós temos então as unidades que executam esses programas e as ações necessárias dentro dessa execução, necessário desenvolvimento desses programas. Aqui um exemplo, então, do anexo 3, plano plurianual, unidades executoras e as ações voltadas. Novamente, a Câmara Municipal como unidade executora da função legislativa. E, bom, passando então para o projeto 37, que traz aí as diretrizes orçamentárias para o exercício do ano que vem, 2023. A LDO, depois da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO se tornou, mostrou-se que é um importante instrumento de planejamento. Como mencionei, as três leis andam juntas, caminham juntas. E a LDO, por sua vez, deve sempre observar o que está disposto no plano plurianual. Dentro da LDO se encontra o seguinte, ela fixa as orientações e critérios que devem ser seguidos pelo chefe do executivo quando dá elaboração do orçamento anual. E essas orientações e critérios estão dispostos, elencados no capítulo 2 do projeto. Também, além dessas orientações e critérios, estão contidas no projeto, no presente projeto, alguns critérios para limitação de empenho. São aqueles constantes do artigo 23 do projeto. Constam também no projeto o valor destinado para atender as indicações populares, encontrando um limite de 5% nesses casos do valor total aplicado em novos investimentos. E, por fim, por meio da autorização contida em dois artigos do projeto 16 e 17, o Poder Executivo pode custear despesas de outros entes da federação, bem como firmar convênios ou contratos em outras esferas de governo ou entidades privadas. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a LDO é muito dinâmica e a volta e meia tem que ser modificada porque ela se apoia no comportamento das receitas e das despesas. Conforme o comportamento de ambos, ou de um ou outro, ela demanda que seja modificada. No caso, está sendo proposto um projeto para a LDO do ano que vem, do exercício 2023. Caso cheguemos no ano que vem e o comportamento de receitas ou despesas se mostre diferente do que foi previsto, necessário se fará que o projeto aqui discutido seja modificado. Integra o projeto da LDO, uma vez dito isso, dois anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Um exemplo aqui de dois riscos fiscais, a queda brusca da arrecadação, veremos que não aconteça, ou as despesas urgentes não previstas, no caso de um tempéries, muita chuva, enfim, em número de situações. Falando especificamente da anexo de metas fiscais, ele tem que cumprir o que está disposto na lei de responsabilidade fiscal, especificamente no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 a 5. Então, o anexo de metas fiscais tem que conter o seguinte, tem que conter a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, ele tem que conter também a demonstração, o demonstrativo das metas anuais, comparando com os três exercícios anteriores e a evolução do patrimônio líquido dos três últimos exercícios também. Então, é sempre uma comparação, enquanto meta, com o que já aconteceu. Aqui um exemplo da comparação, no caso LDO para o ano que vem, ele tem que comparar com o do atual exercício, 2022. O qual estamos? Temos ali as receitas, o total das receitas, as despesas, total. Reserva de contingência, tem ali a reserva do Instituto de Previdência, que é o conhecido de Presby. E um exemplo, comparando aqui, tivemos que cortar menor, porque não cabia no slide, o orçamento de 2022 com a previsão da LDO de 2023. Então, o de 2023 compara-se com o desse ano e dos três anteriores, para a gente ter uma ideia. Uma coisa, receitas, despesas na segunda linha, e na última linha, a reserva do Instituto de Previdência. Todos esses valores para o exercício de 2023 virão na Lei Orçamentária Anual, a ser enviada a esta casa no segundo semestre. Por fim, aqui é uma tabela um pouco mais esmiuçada. Podemos ver o que virá, com certeza, na Lei Orçamentária Anual, receita total, despesa total, e ali, pormenorizado outros valores financeiros. Bom, creio que seja isso. Estão aqui a falar de modo mais sucinto. Quero aqui registrar a presença do nome vereador. Boa noite, vereador. Se quiser falar, agora eu volto a palavra à doutora Cláudia, decidindo a audiência pública. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço ao doutor Lucas pela excelente explanação aqui dessa comissão. E agradeço também a presença do vereador Kel, que está aqui nos acompanhando, e também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. E vamos agora aos questionamentos. Não havendo nenhum questionamento, já em caminho para o final desta audiência pública, peço aos vereadores que façam suas considerações finais. Muito obrigada à presença de todos que estão nos assistindo. Doutor Lucas, considerações finais? Assim, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada a todos.